Há 15 anos, a violência contra a mulher era tratada no Brasil como um crime menor e as punições resumiam a doação de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Foi a história de uma mulher que mudou tudo. Uma mulher que quase perdeu a vida e lutou para transformar a realidade dos crimes de gênero no Brasil. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes, cearense, farmacêutica bioquímica e mestre pela Universidade de São Paulo. Foi na época do mestrado, na década de 1970, que ela conheceu seu agressor, um colombiano com quem se casou e teve três filhas. Após um período de relacionamento aparentemente normal, as agressões começaram. Ele era intolerante, exaltava-se com facilidade, tinha comportamentos explosivos. Em 1983, o marido deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Ele disse à polícia que houve uma tentativa de assalto, o que foi desmentido pela perícia. Quando Maria da Penha voltou para casa, a violência continuou. O marido a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la durante o banho. Com a ajuda de amigos e familiares, Maria da Penha conseguiu sair de casa e manteve a guarda das filhas. O ex-marido só foi julgado oito anos depois. Recebeu 15 anos de sentença, mas recorreu e saiu livre. Maria da Penha buscou novo julgamento. A pena de 10 anos e 6 meses de prisão foi cumprida em 2002, 19 anos após o crime. Maria da Penha não se intimidou. O caso ganhou repercussão internacional e chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. E recebeu uma série de recomendações da Organização dos Estados Americanos. Dentre elas, reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. Diante da falta de medidas legais e proteção às vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para elaborar uma lei de combate à violência contra a mulher. A partir daí, foram quatro anos de intensos debates com o Legislativo, Executivo e a sociedade. Até que em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. São 46 artigos com formas de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E Maria da Penha será sempre lembrada por essa importante conquista para a sociedade brasileira. E Maria da Penha